Se você ver esse animal, jamais toque nele e pelo amor de Deus, gente, não fica fazendo esse barulhinho aí não. Fala seus bichos do mar, vocês estão bons. Hoje vocês vão conhecer que criatura bizarra era aquela do vídeo, e sim, aquilo era um animal. Mais especificamente, aquilo se trata de uma anêmona do mar, muito provavelmente do gênero antopleura. E pra você que não sabe, as anêmonas pertencem ao grupo dos quinidários. Ai tio Vini, mas eu nem sei quem são os quinidários. E meu parceiro, sabe os leões? Então, não tem nada a ver, na verdade os quinidários, um bem famoso, é a água viva. Então sim, a anêmona do mar é parente e próxima aí da água viva. Pode até não parecer, mas são animais predadores, carnívoros, que se alimentam de pequenos peixes, crustáceos, equinodermatas e etc. Eu sei que essa anêmona do vídeo tá meio chocha, mas isso é porque a água da maré baixa, pra evitar de ter mais parte do corpo expostas ao sol e se ressecar, elas acabam retirando seus tentáculos. Mas depois a maré sobe e volta tudo ao normal. Então, vamos lá. Então, vamos lá.